Olá, YouTube! Vocês pediram e temos aqui Girls' Generation, Red Velvet e Expo em um mesmo grupo. Eu não sei exatamente o que esperar, eu espero muita qualidade na verdade, mas se trata de um stage performance. É claro que o meu foco aqui é sempre analisar a música, é sempre falar a respeito da parte instrumental. Mas como se trata de um stage performance, talvez eu fale uma coisa ou outra a respeito de como elas se portam no palco, de como elas executam as partes delas e de como isso contribui ou não para a música, certo? Vou me ater a falar da música, mas é um vídeo diferente aqui e eu espero que as coisas caminhem bem. Estou bastante empolgado porque são três grupos que eu gosto bastante, né? São três grupos que eu já trouxe para o canal e todas as vezes que eu trouxe eu tive surpresas, eu tive felicidades e eu compartilhei com vocês. Então, temos algumas membras de cada um desses grupos aqui representando uma música nova e eu espero algo bastante interessante. Vamos dar play, vamos ver como elas se saem nessa performance. Música 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 Primeira coisa a comentar, tem uma melodia de fundo bem interessante, quase indiana, fazendo uma coisa bem... Bem, os vibratos bem agressivos, comuns na música kárnica, eu nem sei como eles chamam, karnetic music, não sei nem como traduzir karnático, né? Não sei como traduzir os termos indianos, mas de novo aqui elementos indianos sendo utilizados. Reagia ao reiken e eles utilizaram a questão rítmica, de contagem de rítmica indiana e aqui a gente tem uma melodia que lembra, né? A música oriental. Bem digitalizada, bem modificada talvez em um melodine, né? Em um autotune talvez, essa melodia de fundo. E tem um shake it up também, de fundo, que nenhuma delas tá cantando. Também tá no som de fundo, elas estão cantando as partes delas individualmente, fazendo a coreografia. E tem backing vocals, acho que até masculinos falando esse shake it up. É, tem um vocal masculino aqui, legal. É, 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 uma música muito rica. Quando a gente fala de harmonia vocal, porque esse shake it up, ele tá harmonizado, não é uma nota só. São vozes cantando intervalos que formam um acorde. E tem essa coisa indiana esquisita ao fundo. Tudo isso forma uma espécie de uma atmosfera bem exótica. E eu acho que essa é a proposta aqui, ser exótico. E elas tão cantando melodias mais, é, é, palatáveis pra fazer com que a música seja interessante e tenha um andamento, né? Então, a gente tá tendo um desenvolvimento legal. Vamos ver até onde elas vão. Vamos ver, vamos ver. Que legal esse teclado. Dois acordes aí. Eu sinto que mudou de escala nesse momento desses dois acordes, por isso que soa tão impactante. Parece que a música virou outra música, porque mudou de escala. Uma coisa que eu quero verificar aqui atrás, me perdoem por voltar, eu vou voltar lá pra aquela parte que eu tava. Inclusive, o pessoal chamou bastante atenção essa transição aqui pro pessoal, né? Tem mais visualização aqui nessa parte do vídeo. Aconteceu alguma coisa ali atrás que eu não me atentei. Ah, é, o que que mudou de fato naquela espécie de, de, de refrão, né? É, o que que mudou de fato? Teve um acorde a mais aqui? Até aqui tá tudo bem. Mesma estrutura do começo da música, mesma coisa. O que que muda agora? É muito mais cheio o vocal, todas elas tão cantando. Agora sim a gente tem harmonias vocais de fato acontecendo. E a bateria fica com o hi-hat mais acentuado. A questão da trap music mais colocada aqui. Não só a trap music, né? Não foram eles que inventaram essa questão do hi-hat super acelerado. Mas a música eletrônica, de maneira geral, sempre utilizou esses hi-hats super rápidos. Porque é bem robótica, é bem mecânica e funciona bem, muito bem pra acentuações rítmicas mais específicas, né? Eu acho bem legal. Eu não consigo fazer isso rápido com som de tss. Porque o aparato vocal não permite que você faça um tss muito rápido, igual eles fazem com o hi-hat aqui. Soa artificial, mas soa muito legal. Acho que complementa bastante o crescimento dessa parte que soa muito mais cheia por conta do preenchimento vocal. Do vazio que antes tava, agora já não tá mais tão vazio por conta dos vocais. Agora, na frente, elas vão mudar de escala. Esse teclado com o puke. Legal. E voltou pra estrutura inicial. Exótica. Piano, hein? Simparo. 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 Espera aí Realmente, essa música induz ao erro Já tem um momento aqui de visualização Que eu tô com medo do que vai acontecer Mas essa música induz ao erro, cara A base que elas tão cantando Essa melodia repetindo o tempo todo Ela tá quase sendo ignorada É um efeito bem legal que utilizam Principalmente em músicas de videogame E que me agrada bastante Que Basicamente, você pode repetir Uma melodia muito, muito, muito Ao passo que Quando você troca a harmonia E coloca, por exemplo, uma corda super dissonante de fundo Ou quando você coloca uma nova melodia Que não tem nada a ver com a melodia que tá sendo repetida no fundo As notas são completamente dissonantes Você não percebe mais, porque a outra melodia Eu nem sei fazer As notas bem exóticas mesmo Elas perdem totalmente o sentido E você deixa de ouvir ela como ela é E aí o novo cenário Ele meio que complementa Essa nova melodia E eu acho que elas tão cantando aqui Uma escala diferente também na voz Elas foram pro modo mixolídio Um modo maior Primeiro elas tavam cantando notas da pentasônica Depois elas acentuaram algumas notas Do modo maior Em um cenário que me parece menor O que soa bem exótico também Vamos ver se é isso mesmo Eu não tenho certeza Mas é um palpite que eu faço aqui Com base no que eu tô ouvindo Isso é a terça maior, né? É a terça maior, Jimmy Então aqui elas vão pra escala maior Antes elas tavam tocando meio que uma menor harmônica E elas vão pra escala maior O que soa bem exótico também Se inscreva no canal. 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 desses artistas e por confiar nelas é a partir daqui que você percebe como uma harmonia simples e torna algo extraordinário e é isso aqui que os melhores gêneros de música pelo menos os que eu mais gosto fazem e aqui o K-pop tá fazendo com maestria a execução é perfeita os instrumentos utilizados a maneira como a música abre, até a coreografia veja só a sincronia delas eu passei no frame, olha como o frame tá bonito dá pra moldurar esse frame, que legal a coreografia dialogando também com essa mudança e as luzes, tudo é um trabalho que eu não tenho palavras realmente de outro planeta eu acredito que músicos virtuosos deveriam ouvir mais isso deveriam ouvir isso de verdade eu faço vídeo às vezes de metal música mais complexa no metal, no jazz e eu sinto que esses caras estão perdendo a complexidade enquanto que os grupos populares estão ganhando em complexidade, até ultrapassando esses grupos que eu considero complexos e fazendo isso de maneira não exagerada não no sentido de ah, eu quero fazer uma música complexa pra chamar atenção não, eu tô fazendo isso de maneira bem feita essa música é bem feita ela tem estrutura ela tem um motivo ela tem uma resolução de melodia então, a gente tem uma coisa que funciona pra muita gente e ao mesmo tempo surpreende até o mais elevado o cara que estudou música 50 anos já viu de tudo já estudou música clássica não sei o que ele vê isso aqui e fala pô, aqui é uma coisa nova isso aqui eu não tinha visto antes isso aqui eu nunca tinha o uso dos elementos eletrônicos da maneira como elas estão usando por exemplo, aquele teclado que faz aquele low pass filter aleatório ali é a combinação das coisas ou seja, usar a harmonia que eu disse que era ordinária em um momento específico um momento chave da música faz com que ela se torne uma obra nova mesmo na música uma obra que deve ser consumida por qualquer um que gosta de música isso aqui é uma obra de música completa, cara isso aqui é muito bom e depois dessa harmonia a gente tem outro momento bem legal que eu quero comentar também então quem tá definindo agora a escala que a gente tá é esse segundo sintetizador ele tá fazendo um band ele tá tocando a segunda menor ali modo menor modo frigide talvez e aí e aí e aí O que é isso? 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 O que é isso?